Olá, eu sou Marcelo Rufato, embriologista e diretor do Laboratório de Fertilização In Vitro do Ceferp. O timelapse no desenvolvimento dos embriões ou monitoramento embrionário 24 horas é hoje o que existe de mais moderna em reprodução assistida no mundo. Nós do Ceferp utilizamos um equipamento que possui uma câmera que monitora os embriões de dentro da incubadora 24 horas por dia. São geradas fotos automaticamente durante todo o desenvolvimento dos embriões e um vídeo de todo o processo no final do tratamento. Essa é uma tecnologia que permite uma avaliação dos embriões de maneira não invasiva e também possibilita ao embriologista uma seleção mais criteriosa dos embriões para serem transferidos. Nos procedimentos convencionais, a escolha do melhor embrião para transferência é baseada na morfologia dele no momento da avaliação. Com monitoramento embrionário 24 horas, a seleção baseia-se também no desenvolvimento dos embriões. Ou seja, não vemos somente o momento atual da seleção, mas temos acesso a toda a cinética embrionária, vendo como o embrião passou por todos os processos, desde a fertilização até o momento da escolha daquele com maior potencial de gestação. O software utilizado no equipamento mostra quais embriões são mais rápidos à transferência, baseando nas marcações estipuladas pelos especialistas. Desse modo, podemos somar a análise morfológica tradicional também à análise do desenvolvimento do embrião para escolher o que tiver maior potencial de implantação. Além disso, os embriologistas, os médicos e até os pacientes podem ver os embriões a qualquer momento, porque o equipamento permite um monitoramento remoto através de celular ou tablet. Os principais benefícios do monitoramento embrionário 24 horas são a potencialização dos resultados e a diminuição do estresse na cultura embrionária. As imagens de alta qualidade permitem a monitorização detalhada dos embriões e avaliações morfológicas precisas, detectando mudanças no desenvolvimento que não são identificadas normalmente, como a divisão assíncrona ou alterações morfológicas relevantes. O sistema de monitorização que é colocado dentro da incubadora evita a movimentação desnecessária dos embriões ou a sua exposição à luz para avaliação no microscópio, gerando embriões com menos interferências do meio externo. O laboratório do Ceferp é um dos poucos do país a contar com essa tecnologia, propiciando inúmeros benefícios aos pacientes em tratamentos de fertilização evita. Teremos sempre novidades no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative as notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão.